Fala galera! Será que ainda tem alguém aqui no Periscope? Faz tanto tempo que eu não entro aqui, então não sei como é que está. E aí, como vocês estão? Queria saber como está a vida. Estou sumido, corrido pra caramba. Então hoje estou no aeroporto. Fala galera! Olha lá o Gildo, tudo bom? Marcos Paulo, olha lá o Coldplay Kids, olha o Recife na área. Legal ver que ainda tem uma galerinha que entra aqui. Estou indo agora pra... Breno, não te amo. Tem pessoal aí. Fortaleza também, boa pessoal. Estou indo hoje pra São Francisco. Salve Bauru! Bauru é uma cidade boa, adoro Bauru. Vindo e mexe eu estou lá. Então... Só pra avisar, galera. Olha que bom saber que a sua filha ama o Play Kids. É muito legal ver as mensagens correndo aqui que é muito legal. Google I.O. é daqui a um mês mais ou menos. Então eu vou pra São Francisco, fico, 15 dias volto e daí talvez eu vá pro Google I.O. Ainda não decidi se eu vou ou não. Queria muito ir pro Google I.O. mas depende da agenda, vamos ver como é que está. Tá? Estou aqui esperando sair um pouco cedo do escritório hoje pra evitar que trânsito essas coisas. Então estamos aqui na salinha aguardando. Eu e o Kenji. Kenji trabalha enquanto eu faço live. Boa, boa. O Kenji é o nosso Data Science man, BI man. O que você é, Kenji? Menino do Excel. Menino do Excel. Sacanagem. Menino do Excel é sacanagem, não. O Kenji, cara, é um ninja dos dados. Assim, tudo que você precisa... É... Ó, o Will... Ó, o Will, Mark Will, lá do looping, tá falando que todos os Kenjis são um amor. Que ele tem um Kenji lá, que eu vou te mostrar quem que é o Kenji deles. É um fofo. É um fofo. Não, não. O Kenji daqui também é um fofo. Ele é o menino dos dados. Ele consegue resolver todos os nossos problemas de tudo. Mas vamos lá, galera. Só pra avisar. Google.io, o custo é de 900 dólares. Esse ano vai ser um ano que o evento não vai ser realizado no Moscone Center. Eles vão realizar em Mountain View, do ladinho lá do campus dele. Então vai ser bem legal. É... Vamos ver se a gente consegue ir. Pra contar um pouquinho pra vocês. Ver como que tá o Play Kids lá. O pessoal tá pedindo uma conta do Play Kids. Me manda um DM lá no Twitter que eu te mando. 30 dias grátis, 60 dias grátis. É... Quem quiser Play Kids, é só mandar uma DM pra mim que tá assistindo aí o lá. Que eu mando um tempo de degustação pra vocês. Mas é isso, galera. Tô aqui esperando o voo. A gente vai fazer um voo hoje até Los Angeles. Depois Los Angeles, São Francisco. É um voo... A primeira perna é um pouquinho mais enjoada. É mais comprida. Mas é bom que o voo interno fica super curtinho. É... É... Bem mais rápido. Eu prefiro até. Do que ir pra Dallas. Dallas, Nova York, Miami. A segunda perna do voo é mais extensa. Mas é super legal. Eu vou viajar via... Via American Airlines. É... O Mark Will tá perguntando de seu vídeo econômica. Óbvio que o vídeo econômica, cara. Os dias de bonança acabaram. Aqui é um assunto curto. O país tá em crise. Uma passagem de executivo é pesado. Não dá, não. Vou lá no fundão. Quer dizer, eu não vou no tão fundão assim. Eu vou na 11, eu acho. Mas... Vai ser... Vai ser divertido. Então, ó. Quem... Ah, o Alan é de São Francisco. Cara, vamos marcar aí um dia pra marcar um papo, tomar um café. Esses dias eu vou estar em São Francisco trabalhando em reuniões. Se vocês tiverem alguma dúvida, curiosidade, essas coisas, mandem mensagem. Me sigam lá no Snapchat também, MacMarsley, pra variar. Vou postar algumas coisinhas e curiosidades da viagem lá. Instagram também, apesar de tá mais devagar. Mas... É isso. Vão me avisando, mandando mensagem. Eu tô aqui pra bater papo com vocês. Vou abrir um... Vou pegar um iPad Pro, menorzinho. Vou participar do podcast do Mac Magazine. O que mais vai ver? Se eu vou comprar um novo velho iPhone? Não sei ainda. Tô pensando. Talvez eu compre, sim. O problema é que eu não tô achando nenhum que funcione. Tentei comprar online, não tinha data de entrega, mas eu queria um da Sprint pra ele funcionar com o 4G aqui do Brasil. Eu não queria comprar um 3G, não. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se o Mark Will consegue também me dar umas dicas de onde eu compro. Mas é isso, galera. Acessem lá o macmagazine.com.br. Acessem o Loop Infinito, lá o canal mais legal do YouTube. Assinem, assinem, assinem bastante o Play Kids. Porque se eu não tiver o Play Kids, eu não tô aqui. Então, é pra isso. Peço comida no iFood e o Jabá não para por aqui, né? Então, por aí vai. Já participei de alguma... Da WDC, do Alt Conf, que é bem bom. Vale a pena, cara. Só de estar em São Francisco, nessa época do ano da WDC, é muito legal. Então, é isso, galerinha. Já que eu volto, vou avisando pra vocês. E não vou abandonar de novo, tá bom? Então, me avisem em qualquer coisa. Me sigam. Voltei! Pra variar, me ligaram no meio do negócio, né? Então... Mas como eu tava falando pra vocês, quem quiser, manda mensagem pra mim no Snapchat, aonde quiser, e eu vou respondendo, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.